E já que falta pouco mais de um ano para o lançamento do novo filme do Superman, o Superman de James Gunn, chegou a hora da gente vir aqui ranquear do pior ao melhor entre todos os filmes do Superman já lançados em live action. E, mano, eu vou garantir a vocês que, ó, o maior herói de todos tem muito filme ruim. Mas muito filme ruim. E aí, pessoal, o Igor Odecenal tá aqui pra gente fazer esse ranking. E, mano, eu confesso a vocês que eu fiquei um pouco decepcionado quando eu fui lembrando cada filme do Homem de Aço. E, mano, há uma decepção atrás de decepção. O Azulão não merecia tanto filme ruim assim, velho. Mas antes de mais nada, eu quero lembrar você de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nada que tiver aqui no canal. Lembrando que, recentemente, eu tive meu canal hackeado. Então, o engajamento tá um pouco bugado. Se você puder compartilhar com seus amigos, com seus familiares, com seus cachorros, com seus papagaios, com seus animaizinhos de estimação, vai me ajudar demais no engajamento, mano. Eu vou deixar também aqui um pix, porque eu fui hackeado e acabei perdendo todo o meu AdSense do mês, mano. E isso é muito dolorido, muito triste. E eu preciso trabalhar, velho. Eu preciso me manter pra poder manter criando conteúdo pra vocês. Então, eu vou deixar uma chave pix aqui. E se você puder me ajudar com qualquer quantia, qualquer valor, eu serei muito grato que você manterá esse canal vivo. Vambora pra essa lista logo. Vambora pra esse ranking. Eu tô ansioso pra mostrar pra vocês o tanto de tragédia que o Superman tem. Mano, lembrando, eu não considerei os filmes de equipe. Ou seja, Liga da Justiça não está na conta. Também não considerei as animações. Depois eu farei um vídeo diferente pras animações do Superman. Então, mano, é só filme do Superman e live action. E em oitavo lugar, eu vou colocar simplesmente Superman 4. Por quê, mano? Aquilo ali é uma desgraça. A desgraça é muito ruim, mano. O filme, ele é todo desengonçado, parece uma concha de retalhos. Tem um vilão que é ridículo, mano. Todo o conceito do vilão ser um clone. Um clone do Superman. Não na aparência, mas em todos os poderes. Tá ligado? Isso é muito frustrante. Porque tinha outros caminhos que poderiam ser seguidos. E aí, tipo, ele é o clone pra fazer frente ao Superman na questão da porrada. O Superman ali também, mó depressivo, mano. Tá ligado? O Christopher Reeve não merecia que o Superman dele tivesse chegado nesse patamar que chegou aí no Superman 4. Por isso esse filme vai ficar em oitavo. Se tivesse algum outro filme do Superman, ele ficaria mais abaixo. Porque esse filme é quase que um desrespeito ao personagem, mano. Fora que, tipo, ele é uma propaganda política escancarada, mano. Porque tem toda a parada da corrida da União Soviética pela corrida espacial com os Estados Unidos. Velho, é ridículo. É ridículo. E em sétimo lugar vem o antecessor de Superman 4, que é Superman 3. Mano, essa quadrilogia do Superman, do Christopher Reeve, infelizmente, ela foi degringolando conforme foi passando o tempo. E o 3 tinha o Richard Pryor, que botava ele ali. Era um astro de comédia da época. Jogaram ele no filme e ele tá perdidaço, mano. O filme tá todo perdido. Parece também uma outra concha de retalhos também. O filme parece... Tem alguns momentos do filme que parece que, tipo, é um filme e daqui a pouco é outro filme. O filme tem erros de continuidade atrás de erros de continuidade. Ele parece que foi gravado em épocas diferentes. É uma parada absurda. É um filme... É, mano, é muito deprimente porque você viu os dois primeiros filmes do Christopher Reeve e você se apega ao personagem de uma tal forma. E vem o 3 e o 4 e te dão um soco na cara com uma força que te derruba na cadeira. E você fica atordoado pro resto da franquia. Tá ligado? É muito desrespeitoso o 3 e o 4. Mas vamos partir, então, pro sexto lugar, que é o Superman de 58, que é com George Reeves. George Reeves que foi um dos caras que trouxeram o legado do Superman pra frente, mano. Ele foi um dos caras mais importantes pra esse personagem. Ele foi o primeiro Superman em live action. Ele tem uma importância gigantesca. Inclusive, teve uma homenagem pra ele também em The Flash. E, mano, inclusive, uma curiosidade aqui, o Ben Affleck já viveu o George Reeves no cinema. E, inclusive, teve que se vestir de Superman em uma passagem que falava sobre esse Superman de 58. O Superman de 58 é uma homenagem. Parece um quadrinho, mano. É todo bonitinho. Tipo, não tem muito o que se falar. É a mesma coisa que a gente puxa lá quando a gente puxa o Batman dos anos 60. É esse filme do Superman. Ele é importantíssimo pra história. Mas é um filme datado da época. E, tipo, eu garanto pra você que se você pegar hoje pra ver, você vai ter que ter muita boa vontade pra gostar. É um filme bem curtinho. Então, eu recomendo todo mundo que é fã do Superman ir lá e assistir. Porque vale a pena. Mas, tipo, ele vai ficar em sexto. Porque eu acho que daqui pra cima são os filmes do Superman que têm uma qualidade acima do de 58. Mas, em questão de importância, eu acho que esse aqui só estaria abaixo do Superman de 78. Em quinto lugar, eu vou colocar Superman O Retorno, de 2006, com Brandon Rolfe. Mano, esse filme, eu já disse muitas vezes que eu não consigo odiar esse filme, como tem muita gente que odeia. Eu gosto dos conceitos do filme. Eu gosto do Brandon Rolfe como o Superman. Ele parece muito com o Christopher Reeve. O problema desse filme é ele dizer que é uma continuação, entre aspas, do Superman e do Christopher Reeve. Não precisava dizer que era uma continuação propriamente. Porque ele não é. Ele não se parece quase nada, a não ser da época que ele se passa. Ele se parece muito mais um remake do que uma continuação. E aí, mano, tem toda aquela parada lá que muita gente reclama do Superman ter tido um caso com a Lois quando a Lois já estava namorando. E o Superman nunca faria isso. E é real, nunca faria. E, tipo, tem um menininho lá, o filhinho do Superman. Inclusive, esse filme tem uma das melhores cenas de Superman. E eu já vi que é quando ele carrega lá a ilha de Kriptonita. É uma baita de uma cena de Superman. Eu gosto muito dessa cena. Então, eu acho que esse filme, ele tem seus problemas, mas ele tem muitas qualidades. Tem o Kevin Spacey como o Lex Luthor, que é muito da hora. Tem aquela cena lendária que o Superman toma um tiro no olho e abala a massa. Essa cena é lendária. É muito boa. Mas, confesso que é um filme cansativo. Tem mais de três horas de filme. É muito cansativo. É muito longo. E, tipo, mano, ele quer ser uma coisa que ele não consegue ser. Talvez, se ele tivesse se reinventado nessa época, o Brandon Routh tivesse sido Superman por muitos anos. Ele combina demais com o personagem. E, quando ele voltou na crise nas infinitas terras, ele provou isso. Em quarto lugar, eu vou colocar Superman 2, do Christopher Reeve. Esse filme consegue se manter na essência do segundo filme. Traz vilões novos. O primeiro filme tem ali a ameaça do Lex Luthor. Esse filme aqui já traz o outro vilão do Superman, que é muito icônico, que é o Zod. E toda aquela trama ali da Zona Fantasma. Do Zod, dos capangas dele saindo da Zona Fantasma. E vindo atrás do Superman. E toda aquela parada do pai do Superman. Então, eu acho muito interessante. Tem muitos conceitos de cripto. É muito bem feito. O General Zod desse filme é muito bom. Tem alguns momentos dele que é icônico pra cacete. Esse filme aqui, ele consegue manter a pegada do primeiro filme. Ele é uma sequência que consegue manter. Obviamente, que decai um pouco. Não tinha como manter o nível do primeiro, porque o primeiro é beira à perfeição. Mas esse filme aqui, ele não decai tanto quanto os outros, por exemplo. Ele continua num nível bom. E eu acho que Superman 2... Se tivesse parado no Superman 2, talvez fosse mais respeitosa essa franquia. Em terceiro lugar, vocês vão me xingar muito. Mas eu vou colocar O Homem de Aço, de Zack Snyder. Mano, O Homem de Aço é um daqueles filmes que eu gosto. Mas eu tenho muitas ressalvas. E uma das ressalvas que eu tenho desse filme é que ele é muito cansativo, mano. É tanta porradaria, é tanta cena de ação, que ele se torna um pouco cansativo, tá ligado? O filme não sabe dosar. E isso é culpa, propriamente, do Zack Snyder. Porque ele não sabe montar um roteiro que faça o filme ser constante do começo ao fim. Não. O começo do filme é arrastado. O meio do filme é uma ação desenfreada. O final do filme é uma porradaria sem freio. E tipo, mano, é muita troca de câmera, é muita aceleração. É muita explosão. E você fica cansado com tudo aquilo. Tem muita cena maneira, eu confesso. O Henry Cavill é um Superman bem legal. Porém, eu não... Mano, isso aqui é muito pesado que eu vou falar. Eu não gosto dessa versão do Superman e do Zack Snyder. Eu não acho que é uma versão do Superman que eu admiro, tá ligado? O Superman é um personagem que é feito pra se admirar, pra se amar. E essa não é essa versão. É uma versão violenta. É uma versão que gosta da treta, que gosta de brigar. E o Zack Snyder usou o Superman pra fazer o seu Dragon Ball, tá ligado? Ele queria fazer um filme de Dragon Ball, não sei. E o Superman foi o Goku dele. Entendeu? Então, eu acho que esse filme tem seus méritos em algumas coisas. Tem algumas coisas desse filme que é irretocável, como o primeiro voo do Superman. O traje do Superman é bonitíssimo. Tem a relação dele com a mãe dele, que eu acho linda. Porém, tem outras que eu odeio. Como, por exemplo, logo depois da luta final, o Superman tá beijando a Lois e sorrindo. Como se ele não tivesse destruído uma cidade inteira. Tá ligado? É absurdo. Tem alguns momentos desse filme que beira o absurdo e a culpa é do Zack Snyder. Mano, desculpe os fãs do Zack Snyder, mas a culpa é dele e da falta de talento dele pra escrever um roteiro. Em segundo lugar, contradizendo tudo que eu falei, vai entrar Batman vs Superman. Eu falei mal do Zack Snyder pra cacete e eu continuo. Eu mantenho tudo que eu falei dele. Batman vs Superman sofre dos mesmos problemas. O roteiro não sabe pra onde vai, da onde veio, o que vai fazer. O roteiro é confuso. O Zack Snyder não sabe manter o filme no mesmo ritmo. Porém, são filmes legais, mano. Tá ligado? Tipo, é o que eu disse. Não é um filme do Superman, não é um filme do Batman. Não são os personagens que a gente tá acostumado a ver nos quadrinhos. Não são os personagens que a gente tá acostumado a ver nos filmes. A ver nas animações. Mas, estão ali. Estão representados de uma forma muito louca. Muito assassina. Estrão, velho. Mas, tipo assim, comparado com os outros, são filmes legais, velho. Tá ligado? Tem seus problemas, tem tudo isso que eu falei. Mas, são filmes minimamente legais, interessantes. Tá ligado? Tem o embate do Batman contra o Superman, que eu acho um baita acerto. Muito legal. A luta é legal. As cenas de ação desse filme aqui. Ao contrário lá do Homem de Aço, eu acho as cenas de ação de BVS muito boas. Tá ligado? Tem a introdução da Mulher Maravilha ainda nesse filme, que eu acho bem legal também. Tem o Apocalipse, que também eu acho bem legal. Tem o Lex Luthor maluco lá, que eu acho legal também, mas é maluco. Mas, o problema desse filme é, tipo, a identidade dos personagens. Não condiz com que eles são real. Tá ligado? Os personagens estão descaracterizados. E o roteiro que não sabe o que fazer com esses personagens. Então, por mais que tenha todos os problemas, ele vai ficar aqui em segundo lugar. Mas, em primeiro lugar, eu acho que não é surpresa pra ninguém. Superman de 78 é o ápice do cinema de heróis. É o filme que melhor representa o Superman. É o filme que fez a gente achar que o homem poderia voar. É o filme definitivo do Superman. Eu acho que esse filme é o que faz a gente... Quando perguntado sobre o Superman, vem o Superman do Christopher Reeve na cabeça. Vem o Superman do filme de 78 na cabeça. Tem cenas icônicas. Tem cenas lindas. Tem cenas que emocionam e arrepiam. É um filme, basicamente, perfeito e à frente do seu tempo, mano. Hoje em dia, tem certas coisas que vão incomodar, tá ligado? Porque a gente tá muito, muito à frente já, tá ligado? Já são muitos anos desde esse filme. Porém, mano, vocês têm que lembrar que, tipo assim... Naquela época, esse filme foi revolucionário. Esse filme lançou uma das trilhas sonoras mais marcantes da história do cinema de heróis, tá ligado? O Christopher Reeve revolucionou o personagem mais importante dos quadrinhos. O Richard Donner entregou um filme que fez as pessoas terem realmente esperança. O que o Superman é, o Superman é esperança. E esse filme foi a esperança, tá ligado? E quando você assiste esse filme, ele te dá essa sensação ainda hoje, tá ligado? Por mais que tenham certas coisas que vão ser datadas, porque esse filme tem mais de 40 anos, tá ligado? Tem certas coisas que vão ser datadas. Mas, mano, é lindo de ver isso acontecer, tá ligado? É lindo de ver aquele personagem em tela. O Christopher Reeve é o Clark Kent. Ele consegue ser o Clark Kent e o Superman, em questão de dois segundos, ele consegue mudar de um pro outro. E ele é os dois, mano. Esse filme é lindo, esse filme é perfeito, tipo, é tudo que a gente... É tudo de melhor que existe do Superman. Portanto que não conseguiram fazer outro Superman tão bom quanto o do Christopher Reeve. Mas eu espero que o filme do ano que vem, de 2025, chegue nesse patamar. David Corswett, você tem uma missão. James Gunn, você tem uma missão. Eu quero saber de vocês qual é o ranking dos filmes do Superman de vocês. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E até a próxima!